Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma vídeo-aula aqui do site GFX Total. Hoje nós vamos aprender a criar a base da cadeira. Conforme vocês se recordam, vocês que nos acompanham viram que nós criamos a parte do rodízio, aquela parte de uma rodinha que tem na base da cadeira. E agora nós vamos continuar sobre esse assunto falando sobre a base da cadeira. Então no passo a passo eu vou mostrar para vocês como refinar esses detalhes da mesma forma que nós fizemos ali na parte da rodinha, do rodízio da cadeira. Antes de mais nada eu quero te convidar a participar do nosso canal. Caso você ainda não seja inscrito, se inscreva. É só clicar no botãozinho se inscrever e também deixar o seu like caso esse conteúdo seja relevante para você. E vamos ao que interessa, vamos aprender aqui um pouco mais sobre computação gráfica. A primeira parte que eu quero mostrar para vocês e até comentar sobre a vídeo-aula anterior, é que no momento que nós modelamos esse rodízio, nós fizemos um modelo ultra detalhista. Nós criamos ali os detalhes bem refinados do parafuso, os detalhes ali das voltinhas, da parte de baixo onde encaixa a rodinha. Mas aí vem aquela pergunta, Daniel, eu preciso modelar tudo isso no meu resultado final? Não. A resposta é não, por quê? Porque nós não vamos focar nisso numa suposta renderização final. Por exemplo, esse parafuso que nós temos aqui na nossa cena, esse parafuso aqui da rodinha, ele aparece na renderização? Não aparece. Então, isso significa que nós vamos poupar carregamento de memória caso ele não exista. Teremos menos polígonos ou menos divisões aqui na nossa cena. E isso deixa a renderização um pouco mais rápida. Quanto mais leve o nosso objeto, mais rápida a renderização. Nós temos ali um equilíbrio. Então, essa parte aqui não é necessária. Mas por que então que você modelou, Daniel? Simplesmente porque nós estamos tratando de uma videoaula. Então, eu preciso passar um máximo de informações para vocês. Para que vocês entendam bem essa parte da computação gráfica. Mas não há necessidade de manter, como eu falei para vocês. E, inclusive, nós podemos reduzir a carga daquele objeto, do caso do rodízio. Nós podemos reduzir aí uma renderização final. Mas isso mais à frente nós vamos conversar bem detalhadamente. Então, agora nós vamos fazer essa base aqui da cadeira. O que eu quero que vocês percebam inicialmente é que essa base tem aqui um cálculo básico, matemático. Onde nós temos que definir a quantidade de polígonos que nós vamos criar no nosso objeto. Se vocês observarem bem aqui, nós vamos perceber que essa cadeira é formada por um retângulo, essa base. E essa base retangular, nós temos aqui cinco partes. Então, tem uma, duas, três, quatro, cinco. Ah, Daniel, eu quero fazer uma cadeira com seis partes. Você vai usar o mesmo raciocínio que eu vou passar para vocês aqui agora. Eu quero usar uma cadeira com dez partes ali na base. Pode fazer o mesmo raciocínio que sempre vai dar certo. Então, a primeira coisa que vocês vão perceber aqui é que esse objeto é derivado de um cilindro. Então, a base aqui é cilíndrica, como vocês podem ver aqui. E esse cilindro tem cinco partes, ou cinco polígonos, saindo dele. Então, para isso, eu vou vir aqui na minha cena. Vamos carregar essa imagem da cadeira primeiramente, já que o rodízio aqui já está pronto. Então, eu vou organizar aqui um pouquinho o nosso cenário. Vamos carregar aqui um pouquinho a nossa imagem. Pronto. Uma vez feito isso, vamos começar a modelagem aqui com o cilindro básico. Então, podemos vir aqui no nosso painel lateral, carregar aqui um cilindro. Observem que eu carreguei um cilindro padrão do 3ds Max. Vamos tirar aqui o Height Segments, deixar como 1. E em Sides, agora que vem o pulo do gato, como eu falei para vocês. Nós temos que definir a quantidade de polígonos que eu vou usar nesse objeto. Em primeira mão, para ficar mais fácil, eu usaria 10 lados. Por que 10 lados, Daniel? Porque eu posso usar cinco lados de saída. Um, dois, três, quatro, cinco. E cinco lados aqui de vão negativo, que é onde não sai nada, não acontece nada. Então, para vocês verem isso aqui em tempo real, eu vou converter esse cilindro aqui em um objeto editável. Vamos fazer aqui um Connect nas Heads. Vamos selecionar um polígono sim e um polígono não. Então, faço aqui uma seleção saltando partes aqui. Aplicamos o Extrude. E vocês vão perceber que agora temos o pezinho da cadeira aqui já pronto. Um segundo detalhe que eu quero mostrar para vocês, que é importante, em relação à superfície aqui do pezinho da cadeira. Vocês vão perceber que aqui no final, ele tem um arredondamento. E tem aqui também uma leve descida aqui, um arredondamento. Então, significa que eu precisaria de uma Edge aqui no meio desse polígono, para poder deixar aqui uma resolução melhor. Então, vou fazer essa quina aqui. Só que isso não acontece nesse modelo. Então, automaticamente, eu já sei que eu preciso de um modelo com mais segmentos. Só que antes, eu vou mostrar um detalhe aqui para vocês. Primeira coisa aqui que eu vou fazer. Vamos converter esse objeto aqui. Converter não. Vamos selecionar essa base. Vamos dar aqui um Ground. Vamos inverter essa seleção no Ctrl-I. Deletar o que foi selecionado aqui na inversão da seleção. Vou tirar essa base aqui também. E vejam que eu tenho somente uma peça. Agora, eu posso criar cópias dessa peça através da ferramenta chamada Erray. Para essas cópias, eu tenho que deletar essa parte aqui. Vocês vão entender agora. Então, vamos lá no nosso painel Tools. Erray. Na ferramenta Erray, eu vou definir o número de cópias. Então, vou colocar aqui cinco cópias. Essas cópias serão instâncias, inicialmente. E depois, nós vamos rotacionar essas cópias no nosso eixo Z. Por que o eixo Z, Daniel? Porque o eixo Z é o eixo que aponta para cima. E nós vamos rotacionar em volta do eixo Z. Então, vamos lá no nosso eixo Z. Ativamos aqui a rotação. Vamos girar 360 graus. Vou clicar aqui em Preview para vocês verem. E se girarmos menos de 360 graus, nós temos as cópias aqui recuadas. Então, temos que girar o giro completo. Clicamos em OK. Uma vez feito isso, observem que quando eu seleciono um dos objetos e ele está instanciado aos demais, eu posso deformar ele, que os demais vão sofrer a mesma deformação. Inclusive, vou maximizar a tela aqui para ficar mais claro isso. Então, isso independe dos nossos objetos estarem unidos. Eu posso simplesmente vir aqui e editar, que os demais vão sofrer as mesmas alterações. Com isso, eu poderia simplesmente vir aqui e redividir o nosso objeto. Dar um ring, um connect, ajustar a ponta dele aqui. Mas assim vocês vão perceber que não vai funcionar muito bem. Vou só mostrar aqui para vocês verem como seria o resultado final. Um outro detalhe é que nós vamos dar prioridade das alterações nesse objeto que está alinhado a uma das direções do nosso grid. As direções do grid, como vocês podem ver, é essa linha preta aqui. Temos essa linha preta, seguindo aqui para os lados, norte, sul, leste e oeste. E essa linha aqui, nós temos mais facilidade de editar ela na direção correta. Nesse outro lado aqui, por exemplo, fica difícil puxar ele num ângulo reto. Eu não conseguiria fazer isso. Então, vejam aí que ele vai acabando deformando aqui o pezinho da cadeira. Então, para isso, eu vou sempre dar prioridade a essa peça. Mas, como eu falei para vocês, isso aqui acaba enrijecendo a base. Veja que a base aqui, ela não fica arredondada. Ela fica bem reta, no caso. Então, para a gente poder contornar esse problema, vou criar um novo cilindro. Só que esse cilindro agora terá o dobro. Então, vamos colocar aqui 20 sides. Com esses 20 sides, ou 20 lados, convertemos o nosso objeto com medida de table poly. Selecionamos as edges, através de um connect, para poder isolar aqui parte dele. E agora, ao contrário do que eu fiz no primeiro objeto, que eu selecionei somente um lado, aqui eu vou selecionar dois lados, ou dois polígonos. Vou centralizar esse objeto aqui para vocês perceberem melhor também. Vamos tirar esse objeto que já está pronto aqui. Agora sim, selecionamos os dois polígonos que saem bem aqui. Então, vamos selecionar esses dois objetos. Vamos aplicar um extrude. Vou deixar aqui mais ou menos esse valor de extrude. Vejam aí que temos esse formato. Agora, vamos selecionar o nosso objeto. Vou descer um pouco em relação ao eixo Z. Vou deixar ele aqui bem quadrado, como vocês podem ver. Vou deixar bem quadradinho. Agora, podemos fazer já alguns ajustes. O primeiro deles é como nós fizemos no primeiro exemplo. Damos um grown na seleção. Damos um ctrl-i para inverter a seleção e deletamos. Deletamos a base também. Uma vez feito isso, vamos lá na nossa ferramenta Tools, Array. E as informações já estão gravadas. Então, só clico em ok. Ele vai copiar as peças para mim. Volto a peça aqui da direção, como eu falei para vocês. E vou editar essa peça. Então, nessa peça aqui, eu vou aplicar o Turbo Smooth. E vejam que ela vai deformar totalmente. Isso significa que eu ainda tenho que adicionar divisões a essa peça. Então, a primeira divisão que eu quero fazer é em relação a essa curva. Vejam que ela não é reta. Ela leva uma leve curva aqui. Acontece nessa base. Então, vou fazer esse mesmo efeito de curva aqui no meu modelo. Então, clicamos em Connect. Selecionamos o final aqui do modelo. Descemos em relação ao eixo Z. Aqui na conexão, eu vou mover um pouquinho para trás. Perfeito. Selecionamos através de um looping, um duplo clique no caso. Damos um Chamfer. Em Chamfer, aumentamos o valor e adicionamos alguns segmentos. Então, assim, temos uma curva mais suave aqui do objeto. Faço a comparação. Se ele está aparecendo lá com o meu objeto, ainda não. Então, tenho que fazer aqui mais alguns detalhes. Então, primeiro aqui eu vou selecionar esses dois pontinhos de vértex. Vou puxar aqui um pouco mais para frente. A essa base aqui, eu posso alinhar em relação ao eixo Z. Como se fosse a base do final aqui do pezinho da cadeira. Então, temos aqui um alinhamento. Vou reforçar essas edges aqui. Então, damos aqui um Ring, um Connect. Vou reforçar no caso aqui a base. Já que a parte de cima, ela é mais suave. Então, vamos aumentar aqui o valor Slides. Aqui está bacana. Clicamos mais uma vez em Turbo Smooth. Veja que já começa a aparecer com a peça que nós temos. A mesma aparência aqui, no caso. Vou puxar essa peça um pouquinho mais para dentro. Pouca coisa. Então, vou ativar o Soft Selection. Vamos mover aqui essa peça um pouquinho para trás. Recuando ela. Aqui está bacana. Perfeito. E vejam que temos aqui as cinco peças. Todas são instâncias. Então, todas estão no mesmo formato. E agora é só ajustar aqui o efeito final desse modelo. Então, para a gente poder ajustar esse efeito final, eu já posso juntar esses objetos. Seleciono todos eles. Vou tirar a instância. Primeiramente, vou deletar o Turbo Smooth. Em seguida, tiramos a instância com o botão Make Unique. Clicamos em Sim. Selecionamos o primeiro objeto, o objeto principal aqui da nossa cena. Vamos lá no botão Itet e juntamos todos os elementos. Então, vamos aqui no botão Itet e juntamos todas as partes. Agora, nós vamos perceber que os pontinhos de Vertex ainda não foram soldados ou unificados. Para isso, basta selecionar todos os pontos de Vertex e clicar sobre a ferramenta Welds. E assim temos aqui uma solda que ocorreu perfeitamente. E agora, é só reforçar essa peça mais uma vez. Então, para a gente poder reforçar essa peça, eu tenho que observar lá no meu modelo. Nós temos aqui uma leve base. Então, nessa base aqui, eu tenho que tentar fazer o mesmo efeito aqui nesse objeto. Então, para isso, vou deletar toda a borda. Selecionamos a borda inferior. Reduzimos pressionando o botão Shift. Mais ou menos aqui. Agora sim, puxo um pouquinho para cima. Vou reduzir mais um pouco. Puxamos um pouquinho para cima. Aqui eu vou aplicar um chamfer. A esse chamfer, colocamos um valor baixo. Vou colocar aqui com três segmentos. Ok. Vou tentar fazer mais ou menos na mesma proporção aqui dessa base. Então, temos aqui esse efeito. Aqui eu vou adicionar uma conexão aqui na parte de cima também. Então, damos um Ring, Connect e levamos essa conexão até o topo. Mais ou menos aqui. Está interessante. Ok. Aplicamos o Turbo Smooth. E vejam que a base da cadeira, ela já aparece aqui para a gente. Já está bem... Está bem aparente aqui para a gente. Aquele mesmo efeito que nós temos lá na imagem de referência. Em relação à base aqui, vou fazer o mesmo procedimento. Pressionando o botão Shift e reduzindo aqui a escala. Até fechar com o Collapse. Então, fechamos essa base aqui. E agora eu tenho que tentar acompanhar a mesma proporção. Então, para isso, eu vou reduzir o meu modelo. Vamos posicionar em frente à imagem. Através da vista Front, botão F. Vou deixar o modelo aqui mais ou menos na mesma vista. Veja que já está bem próximo. Como a gente tem o costume de olho, eu consegui alcançar o tamanho. Mas o recomendado é que você faça isso já sempre acompanhando a imagem de referência. E agora é só trabalhar aqui as alturas. Então, vamos puxar aqui para o alto um pouco. Vou puxar mais uma vez. Antes de puxar mais uma vez, vou vir aqui na vista perspectiva. Damos um Zoom, botão Z. E reduzimos aqui pressionando o botão Shift. Mais uma vez, vista Front. Puxamos aqui para cima. Botão perspectiva, botão Z. E reduzimos com Shift. Mais uma vez, vista Front aqui. Fechando essa parte da modelagem. Então, vejam aí que nessa última parte aqui, para quem tem o modelo mais próximo, sabe que sai aqui um cano de ferro. Um cano de metal. E agora, para finalizar esse modelo, eu vou fazer uma base de metal que tem aqui embaixo da cadeira. Talvez não dá para vocês verem, mas eu já fiz alguns modelos como esse, então eu me recordo bem. E vocês podem pegar algumas imagens também lá no Google, que vocês vão perceber melhor o que acontece. Mas eu vou fazer aqui algo bem similar, só para a gente poder fazer uma espécie de simulação. Então, eu vou criar aqui, por exemplo, um Plane. Primeiramente, eu vou reduzir aqui através dos Online Display, para ficar mais fácil de visualizar. Depois nós temos que voltar aqui dividindo também. Mas enfim, vamos avançar aqui um pouco mais. Eu vou criar um Plane. Vou pegar esse Plane aqui. Vou tirar os segmentos dele, deixar tudo em um. Vamos alinhar com a ferramenta Align. Então, alinhamos XYZ pivô com pivô. Movemos esse Plane até o topo do nosso objeto. E agora sim, vou reduzir aqui a coloração dele para uma cor mais escura, para a gente poder perceber o que vai acontecer. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é reduzir o tamanho desse Plane. Vamos deixar aqui mais ou menos nesse tamanho. Convertemos como Edit Poly. Vou fazer aqui uma seleção das Eds. E vamos subir aqui, em relação à vista top. Vamos chanfrar essa base aqui um pouco. Então, vamos fazer aqui um Chanfer. Colocamos aqui dois segmentos. Ok. Ajustamos aqui através de um Connect. Vou colocar três segmentos. E o Pinch aqui mais próximo da borda, para reforçar esse modelo. E aqui tem um buraco onde vai encaixar essa peça. Então, como vocês podem perceber, eu estou tentando fazer o modelo mais técnico possível para vocês. Vamos deixar aqui nessa mesma modelagem. Vamos deixar aqui mais um Connect. Ok. Aqui eu vou aumentar a distância entre esse Connect. Vamos deixar aqui um pouco mais distante. Fazemos aqui uma conexão cruzada, formando um X. Connect. Aplicamos um Chanfer. Chanfer ou Extrude que funciona bem. Aumentar aqui o tamanho desse Chanfer. Perfeito. Aqui eu vou ajustar também esses pontos. Então, vamos somente fazer um ajuste básico aqui. Aplicamos um Inset desse polígono. Então, damos um pequeno aqui Inset. Ok. Esse Inset aqui eu vou aumentar um pouquinho mais. E deletamos esse polígono aqui. Essa seleção desse polígono. Vou fazer aqui um pequeno ajuste. Esses pontinhos de Vertex. Então, vamos reduzir aqui através da escala. Aumentar a distância. Selecionamos mais uma vez. E aumentamos a distância. Ok. E para fechar essa base aqui, aplicamos o Modicador Shell. Modicador Shell, eu tenho que reforçar também essas quinas. Para a gente poder aplicar posteriormente aqui o nosso Turbo Smooth. Então, damos aqui um Connect. Dois segmentos e o Pinch. Bem próximo à borda. E aplicamos o Shell. Como vocês podem ver aí, o Shell vai adicionar esse efeito aqui de segunda malha. Quando nós aplicarmos o Turbo Smooth, a peça já vai ficar bem bacana aqui. Basta reforçar as quinas dela agora. Então, para a gente poder reforçar as quinas, vamos lá no Edit Poly. Adicionamos aqui o Ring. Um Connect, com dois segmentos. E o Pinch, bem próximo à base. Agora, para finalizar, falta uma última peça aqui em cima. Então, vou fazer essa última peça usando o mesmo Plane. Então, criamos aqui um novo Plane. Um Plane com a coloração mais escura. Vou alinhar ao nosso modelo. Subimos em relação ao eixo Z. E esse Plane é o Plane que vai conectar a base da cadeira e também ao encosto ali, onde o encosto sai. Então, vamos converter esse Plane inicialmente como Edit Poly. Vamos reduzir o tamanho dele aqui agora. Deixar bem próximo à nossa peça. Reduzimos o tamanho. Vejam aí que tamanho é esse. Uma vez feito isso, vamos fazer aqui um Connect. Connect com dois segmentos inicialmente. Vou deixar mais longe aqui o possível. Vamos jogar aqui um pouquinho para trás. Esse Connect. Vai ficar mais ou menos nesse resultado aqui que vocês estão vendo. Selecionamos as Eds. Movemos aqui para cima. E depois para os lados. Pressionando sempre o botão Shift. Então, veja que vai criar esse formato aqui que vocês estão vendo. Vou puxar mais um pouquinho para frente aqui. Fazer esse efeito aqui dessa peça. E agora, é só fazer os detalhes. Então, os detalhes como vocês se recordam. Primeiro, nós chamframos aqui. Aplicamos um chamfer para poder arredondar a quina. Vou colocar aqui com quatro segmentos. Aplicamos um Ring e um Connect com três segmentos inicialmente. Aqui nas bordas também aplicamos um Ring com três segmentos. Vamos reduzir aqui a distância um pouco. No centro, vamos aplicar um Ring e um Connect também. Com os mesmos três segmentos. Agora, aplicamos o nosso modificador Shell. O modificador Shell vai criar esse efeito da peça. E por fim aqui, nós poderíamos criar as entradas do parafuso. Essa entrada do parafuso, ou dos parafusos no caso, que são quatro. Vocês podem fazer aí no seu modelo. Se vocês quiserem, se sentirem à vontade, vocês podem postar lá na nossa rede social ou na sua própria página da rede social com a hashtag TutoriaisGFXTotal. Que nós podemos analisar e ver até mesmo a sua progressão. Como você está indo aí na compreensão das nossas videoaulas. Agora, vamos fechar esse assunto aqui, mais uma vez, adicionando o Edit Poly. A esse Shell que eu vou deixar na mesma proporção que já está. Aplicamos aqui o Ring e o Connect com dois segmentos. E fechamos mais uma modelagem aqui. Aplicamos o Turbo Smooth, o Isoline Display e temos esse formato. Aqui na base da cadeira, como eu mostrei para vocês lá no início, nós temos que reforçar aqui também. Então, vamos aplicar um Ring, um Connect, dois segmentos e aqui no Pinch, vamos levar aqui até as extremidades. Vamos deixar aqui mais reforçado. Vamos ver com o Turbo Smooth o resultado. Veja que o Turbo Smooth, ele deixa essa quina aqui bem suave. Então, nós vamos aplicar a elas um Ring, um Connect com um segmento somente. Tudo zerado aqui, ok. E vamos aplicar o Turbo Smooth mais uma vez. Veja que o resultado é esse. Ainda falta reforçar essa quina aqui, que é onde sai aquela parte do metal que eu falei para vocês. Então, vou executar aqui o Ring, o Connect. Vou colocar agora dois ou três segmentos. Vamos reforçar bem aqui a saída. Mesmo procedimento aqui acima. Vou colocar aqui um segmento e reforçar essa quina. E aqui nessa parte da cadeira, vou fazer um Connect com um segmento somente. Então, vamos colocar aqui um segmento, bem no centro aqui da imagem. E temos esse resultado, como vocês podem ver aí. Vamos carregar a mesma imagem. Vocês vão notar. Agora vem uma dúvida. Até aqui eu entendi. Mas como que eu vou fazer o alinhamento perfeito agora dos rodízios nessa peça? Então, primeiramente, vamos lá nos nossos rodízios. Vou deletar essa peça aqui anterior. Vamos lá nos rodízios. Vou reduzir o tamanho dessa peça. Vou reduzir aqui pelo modificador de escala mesmo. Então, reduzimos o tamanho da peça e vamos colocá-la aqui no local. Acredito que aqui esteja bom. Está bem alinhado aí, como vocês podem ver. E agora eu tenho que distribuir essa peça. Pela vista top, eu consigo ver até melhor isso aqui. Então, vamos apertar o F3 para visualizar o Wire. E eu vou deixá-la aqui bem na parte central aqui. Então, vejam aí que agora sim ficou bem bacana. Próximo passo agora é distribuir esses rodízios aqui na nossa cena. Eu tenho que adicionar aqui todos os rodízios distribuindo aqui na nossa base. Então, eu vou voltar aqui em toda a seleção do meu rodízio. Vamos até ocultar essa base. Vou deletar os Turbis Multi das peças. Eu deletei todos os Turbis Multi. E agora eu quero que essa peça gire em torno desse parafuso. Então, eu vou pegar esse parafuso e vou juntar ao restante das peças. Eu juntei o parafuso que é a base e a rodinha. E a partir de agora, ele vai rotacionar em torno do parafuso. Uma vez feito isso, vamos visualizar aqui tudo novamente. E eu quero manter esse ponto central desse parafuso. Porque eu quero posicionar essas rodinhas depois. Então, eu vou vir aqui e vou criar um novo objeto. Vamos vir aqui na nossa cena. Vamos criar aqui, por exemplo, um gizmo. Vamos pegar aqui um gizmo do tipo dummy. Pode ser uma dummy mesmo. Acredito que aqui já dê para fazer o efeito que eu quero. Vou alinhar a dummy aqui no nosso objeto. Então, alinhamos a dummy perfeitamente. Vou linkar esse objeto na dummy através do Select and Link. Então, linkamos o objeto na dummy. E a partir de agora, esse objeto acompanha essa dummy. E essa dummy, eu vou alinhar o ponto pivô dela lá no meu objeto, que é essa base. Então, vamos lá na nossa ferramenta Effect Pivot. Vamos ajustar esse pivô aqui ao centro do nosso objeto, usando a ferramenta de alinhamento. Então, alinhamos pivô com pivô. Temos aqui os dois pivôs alinhados. Agora sim. Clicamos em OK. OK, mais uma vez. E se eu rotacionar essa peça, ela vai acompanhar aqui todas as pontas. Como vocês podem ver aí, ela acompanha perfeitamente. Só que eu quero fazer essa seleção aqui, esse giro, levando em consideração a cópia também dos rodízios. Então, eu vou selecionar aqui a minha dummy. Vamos dar um Ctrl Page Down, que ele vai selecionar todo o restante aqui do nosso objeto. Agora, vamos fazer aqui o modo de alinhamento aqui do nosso objeto. Vamos utilizar o pivô como referência. Aqui acaba que não funciona muito bem. Vou fazer o seguinte. Vou fazer uma tática um pouquinho diferente. Eu vou jogar o ponto pivô desse objeto lá para o centro. Então, vamos fazer aqui novamente. Vamos lá na hierarquia. Effect Pivot Only Center to Object. Ele já está centralizado aqui. Vamos pegar o alinhamento e vamos alinhar a base. OK. Essa dummy aqui, por enquanto, ela não é necessária. Vamos manter somente o rodízio. Agora sim. Vamos lá na nossa ferramenta Tools. Erray. E damos aqui um OK. Ele vai copiar os objetos em relação ao eixo X. Agora, eu vou voltar em um dos meus objetos, que são instâncias. Como vocês podem ver aqui, já está como instância. Vou criar uma cópia desse centro aqui. Então, vamos selecionar esse pontinho de Vertex. Vamos selecionar através da seleção de polígonos. Então, vejam aí que nós vamos converter em seleção de polígonos. Vou puxar esse objeto, pressionando o botão Shift, e criar um clone, ou um novo objeto. A esse novo objeto aqui, vamos centralizar o eixo pivô. Então, eu vou vir aqui na nossa hierarquia. Effect Pivot Only Center to Objects. Então, o pivô já está centralizado. E agora, nós vamos juntar esse cilindro a esse objeto. Então, primeiro, eu vou vir aqui no meu Editable Poly. Vamos pegar aqui o botão Itet e juntamos os dois objetos. Observem que agora, o ponto central, ou o eixo central dele, está definido em relação ao objeto que eu juntei a ele. Não sei se ficou complicada a explicação, mas aqui agora nós temos o eixo central perfeitamente adicionado ao rodízio. Todos os outros rodízios eu posso fazer o mesmo efeito. É bem simples, é bem rápido aqui de fazer. Espero que vocês tenham gostado de mais essa videoaula. Adicionamos bastante informação aqui para vocês. Eu acredito que não está faltando muita coisa. E como eu falei para vocês, é interessante se você postar o seu modelo com a hashtag Tutoriais GFX Total. Que assim nós vamos acompanhar a sua evolução e dar alguma dica. Caso você precise melhorar alguma coisa, alguma parte do seu estudo, nós sempre vamos ajudar vocês aí. Então, deixo um enorme abraço. Obrigado por assistir a nossa videoaula. Eu aguardo vocês no próximo estudo aqui do site GFX Total. GFX Total